Música 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 Tá bom? Valeu, Edmar Pô, tchau Tô subindo a serra aqui de metrópole Oi? Depois eu te falo Oi? Oi Depois eu te falo Ah, tá Entendeu? Cara, você tem um negócio antigo O que é isso? Isso é um castelo de ar Sério? É época imperialismo ainda colonial É Você vai ver o hotel que tem de coisa linda Cara Você ouviu falar, né? Sim, eu sempre ouvi falar que aqui é muito lindo Muito lindo É um hotel, é um cassino Foi um cassino Durou um ano em que fechava os cassinos Acabaram proibir o jogo O negócio parou, hoje é do Sesc Você vê que obra bonita, cara É onde caiu a pedra Aquela pedra que você levantou do lado do que eu perdi Ah, tá Mano, quando a gente vê a gente para aqui não ele é bom pra comer um croquete Você vai se comer um croquete não é bom Gosta? Não É o melhor croquete Nunca comi não Nunca comi não Não cometi não Croquete de gado? Não Se comi, comi com outro nome Cara, onde é que cara tem a casa pendurada, velho? Puta merda É que todo mundo mora no morro É que todo mundo mora no morro Tudo estilo alemão Tudo estilo alemão Casador tem um copo Lógico Estilo alemão Croquete, olha lá É o famoso croquete com pouco linguiça Bom demais Olha lá o morro de onde caiu a pedra Olha lá Vem lá, cara Vem rolando tudo Tá vendo ali a pedra? Morra Lá em cima ela veio rolando E derrubou cinco casas A pedra é maior que esse carro Tá louco Welcome to Petrópolis Ah, mas deve ser uma coisa gostosa morar aqui, né? Aí é pouca Ou não? Eu gosto Eu troco aqui pelo Rio não Daí é pau Olha só que construção linda, cara Ah, aqui tem muita casa bonita, né? Casa antiga, né? Mas olha que bicho do horror Essa pedra que eu vou alocar Estava enrolando aquela faixa branca lá tudinho É Levou cinco casas embora ali E mansão, não era casa Que tempo que foi essa questão que ela desceu? Hã? Que tempo foi? Agora, pouco tempo aí Não tem nem um mês, eu acho Olha o outro cantinho Cara, mas que cidade bonita, cara Esse aqui é um hotel Pô, e tem cada salão ali Que fazia um casamento Antigamente dele Cara, que louco, velho É Esse é um hotel É, o hotel É Era um hotel, né? Foi no Cassino Agora é do Sesc Tem muita gente que mora aí Com o apartamento desse Tem que parar de tirar foto A gente não imagina Que tem esse contexto histórico pra cá, cara Você tá ali no Centro-Oeste Na Goiânia Daquela ali da vida Você não imagina que Assim Você sabe Vocês leiam lá na história Estudou vagamente Que a história que Às vezes é ensinada na escola Não é a que realmente aconteceu E assim Você às vezes não tem ideia Do contexto Realmente A história que aconteceu Quando você vem aqui Você chega ali Cidade Imperial Sabia que Petrópolis Tinha história e tal Mas não Que era Imperial É, tem um museu Você vai ficar ao lado Um museu imperial Bonito Na frente É a prefeitura Do hotel E ao lado É a catedral Você vai ficar no ponto mais turístico do possível Tem no Palácio Cristal também Que era o Orquidário Da Princesa Isabel Que é lindo E na frente do Orquidário Tem a Cervejaria Boêmia Que é maravilhosa É muito bacana O custo de vida aqui é caro? Amanhã de repente Você não gosta de cerveja Não, mas se for pra provar lá A gente tá lá onde deve A gente dá um pulo lá Amanhã hoje Eu tenho um futebol aí Não, tudo bem Tranquilo, cara Mas amanhã a gente sai Toma um choque lá Você vai gastar Não, de boa Não O custo de vida aqui é caro? É, pra caramba É mesmo? Tu tem uma ideia? Eu pago de água por meio Seja o padrão da cidade, né? Quanto? Pago de 250 reais de água por meio Puta merda Eles dizem que a água é da cidade Então tem um hidrômetro em cada casa Pessoal Esse aí é um cara que lava dinheiro da Georgina Não combina É É Só tem um carro ali Tem outro carro mais caro que tem Tem ali Não combina com a cidade, né? Uhum Cara, você foi na Lagoa? Você nunca foi na Lagoa Rodrigo de Freire? Não Não Porra, lá é lindo demais Não é isso não Ipanema É bom É bonito demais Não é isso não É o lado bonito de Do Rio É bonito demais Se a gente tá esperando a gente faz um... Não, tranquilo Não tem nada que fazer Também fica... A gente vai em duas assistências só aqui de manhã e vai embora Tranquilo É É É Há É Não Não É É É É É É É Olha, olha como um 4, gente.